Davi, cadê você? Você vai aparecer aí, ó. Eu vou começar o programa com você aí, ó. Você vai aparecer. Você que sabe. Você fica pulando em cima de mim. Oi, pessoal. Aqui é o Ferrezo. Vocês estão bem? Estão escapando? Bom, eu nem arrumei o foco direito. O Davi já pulou no meu colo aqui, certo? E vai participar do vídeo. Hoje nós vamos falar da falta de leitura das pessoas para quando a gente vai conversar. Resolvi abordar esse tema porque eu estou revisitando a obra do Scott Fitzgerald, né? Ou Scott Fitzgerald. Para falar rapidinho. Quando é em inglês, assim, você não sabe falar disso, você fala rapidinho, assim, ó. Scott Fitzgerald, né? É um grande autor americano, já centenário. E ele lançou, entre outras obras, o Grande Gatsby. E às vezes eu fico revisitando a obra. E aí eu me perguntei hoje, assim, quando eu estava terminando novamente esse livro maravilhoso. Inclusive, com as reportagens da época também, né? Essa reportagem saiu em 1996, para vocês terem ideia, do Gatsby também. Do Grande Gatsby, que depois virou filme, hein? O pessoal, no final, vai procurar o filme para ver porque não vai ler o livro, né? Mas é um livro muito bom. A narrativa é incrível. E eu fiquei com vontade de conversar com alguém sobre o livro. E aí eu falei, puta, para quem eu vou procurar? E olha que eu sou escritor, hein? Para quem eu vou procurar e vou conversar sobre a obra e tal? E aí fiquei capengando, capengando. E falei, rapaz, eu vou falar com o público aqui do canal. Porque no final, as pessoas estão lendo muito pouco ou, na maioria das vezes, estão mentindo sobre o que estão lendo, né? As pessoas pegam um resumo aí. E aí, Davi, tá textinho? O que cara é esse? Tá chato? O vídeo? Aí o Davi gosta de ficar no quentinho aí atrás, aí, ó. Atrás do sofazinho, em cima do puff do Homem-Aranha aqui. Tem um puffzinho do Homem-Aranha. Bom, voltando à questão da obra, né? Até se a gente não deixa o vídeo mais espontâneo, ou se a gente não deixa um texto mais espontâneo, ele não é atrativo, né? Então tem várias formas de você ler para se divertir, para se assustar, para você poder aprender. Beleza. E cada pessoa, às vezes, tem uma vez só para uma coisa, né? Tem gente que lê só livro técnico, tem gente que lê só romance, tem gente que lê só quadrinhos e assim por diante. Mas o que eu estou sentindo verdadeiramente é assim. Pouco a gente consegue conversar sobre literatura, ou pouco ainda a gente consegue conversar, emancipar os assuntos. Sair da famosa fofoquinha, sair dos famosos assuntos cotidianos, sabe? Ultimamente você vai conversar com qualquer um, você fica, ó, você viu o tempo, ó o frio e o calor. E a gente já sabe que isso é uma ferramenta para quem não tem um conteúdo a milhão, né? Então quando você não tem um conteúdo para poder gerar, não tem uma série legal que assistiu um filme, ou os livros que você lê, o assunto fica raso. E aí você vai para o tempo, vai para o clima, vai para a notícia da semana, que geralmente é a morte da semana, né? Eu não gosto nem de... justamente eu não acompanho o jornal. Esses dias, por acaso, eu fui ligar, fui mudar a televisão, apareceu o jornal, estava falando de um caso de homicídio de dois meses atrás de novo. Eu falei, meu Deus, ninguém aguenta. Como os caras regurgitam o mesmo assunto, mórbido, ruim, que te faz mal, que deve te dar em algum grau depressão, né, mano? Não é à toa que tem tanta gente com problema hoje em dia procurando ajuda, infelizmente, e tem gente também que não está procurando ajuda. Agora, a literatura, ela também pode ser essa válvula de escape, sabe? De você, antes de chegar nessa situação, você está ali se divertindo, você está entrando dentro de um universo maravilhoso, como o do grande Gatsby. Eu nunca viveria esse mundo que esse autor norte-americano passou, né, retratando o Gatsby, que é uma figura descentralizada da figura de herói, né, é um personagem principal que você não sabe quase nada da vida dele, inclusive o nome dele não é Gatsby, né, é o nome que ele fala para as pessoas. Então, assim, o grande mérito do Fitzgerald, do Fitzgerald, né, o grande mérito dele como autor revolucionário, e sim, para mim, é um dos maiores livros da literatura americana, e vocês sabem que eu não sou tão fã de literatura americana, mas a concorrência lá também é alta, tem muito autor bom, né, muita autora boa, mas esse livro aqui foi um dos melhores que tem dessa dinastia de mostrar uma classe média hipócrita, de uma classe alta que arruina a vida das pessoas, né, então para quem já leu essa obra sabe que ele retrata esse cotidiano, ele se apaixonou por uma mulher que já está casada e tal, mas ao mesmo tempo ele se ilude que ela vai largar o marido, e largando o marido ela larga toda aquela classe alta que ela participa, né, que a classe alta já é um nome estranho também, né, porque se tem classe alta, tem classe baixa, mas eu conheço gente da classe baixa que é muito mais alta, que é muito mais digna, muito mais ética, então essa classe A, vamos assim dizer, nem o nome é certo, mas se você fala elite, elite, como que o cara pode ser elite se ele não divide o que tem, se não é bondoso, se não é bom com os funcionários, né, com os parceiros, então é difícil até narrar, mas o livro traz essa época de ouro, né, e de como tem essa soberba, ele passeia por essas festas, né, dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos são uma grande festa e tem que continuar sendo uma grande festa mentirosa para poder lavar todo o ódio que eles têm, lavar todo o sangue, todo o genocídio, tudo que eles fazem lá, né, toda essa matança, essa perturbação que eles têm, que inclusive há cientistas que apontam que essa perturbação está até na água, né, então pra você ver o tanto de reflexão que traz um livro, o tanto de aprendizado, de emoção, de coisas interessantes que pode trazer um livro, e aí as pessoas não leem, né, eu trombo muito a gente que eu dei o livro, o Demônio de Franco foi aí que eu lancei recentemente, o meu quarto romance, eu chego nas pessoas, e aí você lê o livro que eu dei de presente para o cara, amigo meu, ah não, mano, eu ainda não tive tempo, não é que tá na fila, é que o cara não pôs como prioridade, né, e aí o assunto não vai avançar, ele não vai saber um pedaço da minha história, quando a gente se encontrar de novo eu não tenho como conversar com ele sobre aquele conteúdo, sobre como foi aquele momento de viajar para Frankfurt, de encontrar outros autores, de poder viver uma vida literária que até então eu não vivo, porque a gente tá trabalhando o tempo inteiro aqui, né, com social e com outras coisas culturais da própria periferia, né, porque a periferia tem a própria cultura também, então deixa de vivenciar tudo isso porque eu não leio, né, e eu não tenho como trazer as pessoas à força para o meu universo, mais que isso eu não posso, mais que dar o livro eu não tenho como fazer, né, a gente já faz o livro no preço que dá para vender mais barato, que a gente põe em promoção, que tá sempre tentando fazer um jeito dos professores terem acesso, das pessoas terem acesso mais barato, e aí no final ainda quando você dá, ainda a pessoa não consegue ler, beleza, eu entendo o tempo moderno, eu entendo a fragmentação da atenção via TikTok, via todas essas porcarias que estão aí, né, mas eu queria que esse vídeo fosse um pouco de reflexão disso também, se você consegue, se você tá conseguindo terminar um romance, tá conseguindo terminar um livro novo, põe aí nos comentários aí o que você tá lendo, o que você indica também para as pessoas aqui do canal, né, que estão sempre aqui em busca de conhecimento, se você não tá lendo, passou por aqui, vou deixar uma coisa que eu sempre falo nas palestras, né, inclusive eu tô indo para uma daqui a pouco, né, meu, se você não exercita o corpo, você fica gordinho, se você não exercita a mente, você fica com a mente, né, enferrujada, é assim também, mano, ferruja o corpo, ferruja a mente, né, aí depois você fala, não, eu não tô tendo acesso a pessoas interessantes, eu não consigo, quando eu vou conversar com pessoas, eu não tenho um conteúdo, o meu assunto não interessa, eu não consigo passar uma versatilidade quando eu falo, é porque também o seu número de palavras tá pequeno, porque você não lê, o seu número de persuasão, né, o seu momento de persuasão tá pouco, pouco, porque você não consegue, que ninguém preste atenção em você, porque você também não tem conhecimento, entendeu, e o conhecimento, ele é saudável também, mano, ele oxige no cérebro, ele traz oportunidades para você viver melhor, entendeu, eu conheci vários exercícios, foi lendo, eu conheci várias coisas que eu tô fazendo hoje, que são melhorias um pouco para a minha embalagem humana, eu conheci através da leitura também, a leitura serve para a parte financeira, em vez de você ouvir esse escote mentiroso aí do YouTube, você vai ler um livro poderoso sobre aporte financeiro, sobre construção de empresas, se você quer montar a sua, sobre construção de carreiras, se você quer montar uma carreira de verdade musical, artística, literária, você consegue essas informações num bom livro, porque não há substituto para o livro, mano, resumo de internet não vai te ajudar tanto, você pode assistir cinco horas de aula de vídeo, não vai te ajudar tanto, porque a imersão que tem no livro e o aprendizado é diferente, o senso cognitivo é afetado de forma diferente quando você entra na literatura, tá bom, eu sou prova disso aí, porque tudo que eu faço é gerado pela leitura, se eu vejo um vídeo interessante, eu vou lá buscar a fonte que o cara foi para poder ler de fato o livro e aprender de fato aquilo que ele está falando, tá bom, espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma, quero agradecer o pessoal da apoia-se, o apoia-se barra ferreza aí, o pessoal que sempre está por trás disso, está fortalecendo, se não fosse vocês esse canal não continuaria, né, porque tem o editor, tem a thumb, tem tudo que a gente faz para poder dar conteúdo, né, as luzes aqui, a gente montou o estúdio em casa e às vezes a gente está gravando no avesso, também quero fortificar para vocês que a sede do avesso lá vai continuar, que a gente tem uma campanha do apoia-se no avesso, apoia-se barra avesso e que a gente está achando uma forma agora de legalizar todas as documentações, tudo para o nosso nome sem parceiros, né, para poder voltar com o avesso de forma definitiva, tá bom, então se você puder apoiar lá, apoia-se barra avesso ou apoia-se barra ferreza, a gente está nessa luta fazendo esse corre, no meu caso, você vai fortificar obras literárias, vai fortificar minha carreira, os livros que eu tenho que publicar por conta própria, o Amanhecer Esmeralda está vindo aí e outros livros também que a gente vai publicar, tá bom, porque não são tidos pelas editoras como livros, vamos dizer assim, necessários, né, para o Brasil, né, deve ter livro mais necessário por aí e eu acabo fazendo isso tudo pela campanha do apoia-se, tá bom, além de a gente mandar textos exclusivos, mandar notícias exclusivas também para quem é membro da campanha. Desde já, um grande abraço para vocês e deixa nos comentários aí o que você está lendo, se você parou de ler, qual o motivo que te fez parar de ler, que eu acho que é um assunto que a gente tem que sempre revisitar aqui, tá bom? Salve!